E aí, meninos e meninas do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Pra quem não me conhece, eu sou o Gêmeos e estou trazendo mais uma gameplay de Ark Survival Evolved. No vídeo de hoje estamos com esse Drake aqui, com o dragão. Pra quem não sabe, esse dragão aqui é igualzinho o do vídeo de 11 e meia. Se você não assiste o vídeo de 11 e meia, assiste aí que está muito louco. É o mesmo dragão. Eles, o irmão dele, a prima dele, não sei, estava me atacando e eu vou voltar lá, hein? Eita, eu fiz algumas voadas aí já. Vamos ver o que a gente acha aqui, bota aí fora. Não sei se essa baleleira não. Uh, mano, em seguida vou saltar fogo voando. Que louco, velho! Tem dragão aqui também. Oi, 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 oi. Toma. O que? Ninguém faz nada aqui. Todo mundo quieto. Ah, vou sair desse lado. Bora pular de cá. Vou pular de cá. Vou pular de cá. E comecei gravando no deserto, galera. E gostei, mano. É muito louco que o deserto, hein? É muito louco que o deserto, hein? Ah, vou sair desse lado. Vamos. Tá pega. Deu uma largada agora louca, galera. Fala aí. O que é que é uma pedra? Achei uma pedra. Não tem nada aqui. Não é pedra. O que é isso aqui, velho? O que é isso aqui? Comecei a aparecer coisa. Agora sim. Toma aí, ó. Incinerei um ali. Venha. Quero ver que vai vir aqui, mano. Eita. Tem um aqui de baixo aqui, ó. Tem um aqui de baixo aqui. Toma. É não. Uhuuhuuhuuhuuhu. Que louco, velho. É muito stop que mata as coisas queimadas. Porra não. Morreu. Morreu. Como ele é assim? Caraca, não morre não. Morreu. O que é isso aqui, filhão? Toma. Carbona. 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 Hahaha. Morre queimadinho. Morre. Morre queimadinho. Ih, o carro parece um peixinho. Tini, tini. Oh. Oh, 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 oh. Ele tá pra cima do fogo. Tomou agora. Vai nem chegar em mim. Como é que ele não morreu, velho? Esse carro na prova de fogo. Ai. Caraca, velho. Oh, 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 oh. Ah, velho. Eu odeio o bicho grande por causa disso. Só consigo atacar ele com fogo. Deixa eu chegar até mim. Chega até mim. Ah. Escorpeão 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 Caraca Tem um cumburuzinho sobrou ali Pega o cumburu Você tomou fogo agora morreu Morreu Com certeza Isso Toma ai O casal daquele bicho Toma Toma Morreu Cadê o outro Morreu Também Que que é isso aqui Um exército de aranha Não sei o que que é isso Mas fogo neles Toma Eles são de boa De boa não Não é de boa não Ai ai Eita Vamos para a estratégia agora Nossa estratégia é assim Toma Toma A gente ataca pro Estratel Pro Sankey Toma Toma A gente ataca pro Estratel Caiu Caiu Assim não tem graça Que que é isso aqui Ai Oxi Espera que eu vou dar um resumo no seu pescoço Tá doendo Que que é isso aqui Que que é isso aqui Que que é isso aqui Agora a brinca vai ser louca Ah Que mano é louco Ele já caiu Assim não tem graça Tem nada Tem nada que enfrente a gente Fique mais de um suívo Já cimenta duas folgadas nas costas Ó Uma Ou cimenta outra folgada nas costas Não aguenta Não aguenta não Aguentou Aguentou Para de largar Eita Eita Caramba Morte Ah 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 não Velho A morte tá num deserto Minha amiga Agora deu ruim Eu quero ver quem quer que briga aqui Quem é que quer briga aqui Quem é que quer Quem é que quer Tu é É tu é Toma Morra logo aí Morra logo aí Cherir Eita É a morte Toma Toma Caraca Velho Caramba mulher Essa morte é o filho da mãe Ela que manda esses bichos Que ó Caraca que eu sou o que minha filha diz aí que tá achando que eu sou o que me ataca assim tá achando que eu vou embora tá achando tá achando que pega essa aqui vem tá chegando aqui a medeus era o que me faltava olha isso é isso que vocês querem aqui tomou tomou caramba velho que morte filha da mãe velho essa é muito forte acho que é assim que eu não tenho que aguentar né galera toma eu tenho que focar nela velho esses dragões aqui tá me machucando mas é para me distrair tem que focar nela eu não consigo chegar nela eu não consigo chegar nela tomo tomo eita baguei eu tenho que chegar nela tomo tomo safiosa tomo eita baguei caraca vei caramba vei ela não morre mano ah velho como é que eu tô fez isso como é que eu tô conseguindo roubar ela ele é muito forte galera caramba ai não dá não dá não dá não dá não dá ai olha isso caraca vei eu tô conseguindo girar aqui toma sai só mostra caramba velho que que essa moto tá fazendo aqui no deserto velho tanto lugar meu amigo caramba vei caramba velho tá batendo agora agora tá batendo agora agora tá batendo eu não sei sei toma vergonha na cara e me sentar cara a cara é eu matei ela mentira como assim eu matei ela não tô apertando caramba eu não será que eu consigo matar ela mesmo eu lembro que quando a luta matou ela saiu uns raios assim ai não tô conseguindo voar também galera tô preso tô preso velho toma toma eu não tô conseguindo voar esse bicho não tá deixando eu tenho que matar eles primeiro bom agora quero assim ó não sumindo galera será que consigo fugir agora ai eu matei outro matei mais parece que eu matei mais caraca galera parece que eu matei a morte mesmo não eu tô eu me eu 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 Eita velho, fiquei preso agora, fiquei preso no chão, vai, voa, voa, consegui, consegui, Ai, não dá velho, caraca velho, tá vindo mais, tenho que matar essas que tá vindo, meu amigo, Ai, galera, não me deixem parar esses bichos, velho, galera, meu Deus do céu, velho, Vamos aqui também esse oraca, Tem mais bichos, eita, Toma, Bora ver se tem, bora procurar aqui, Se tem é assim que a gente acaba com eles, Toma, Nem tô vendo que eu tô matando, mas eu tô matando, Tô matando, Toma, Opa, 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 Caraca! Cacifoso! 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 Morreu! Morreu! Que que isso aqui velho? Alta morte ali! Tchau! Deus me livre! Corre! Oxi! Tem outra ali já! Caraca! Matei uma e tem outra ainda! Eu tenho! Esse vídeo vai ficar muito grande galera! Esse foi o vídeo espero que tenham gostado! Eita! É nóis! Valeu e fui! E aí 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 Obrigado.